Só salvinho meus parceiros, boa pra nós família Rapaziada, é o seguinte, hein mano Tô voltando pro restaurante, certo? Já fiz duas entregas, mano Tô iniciando o videozono de entrega aí, rapaziada Só que o que? A câmera tava muda, mano Não pegou o áudio, certo? Aí eu tô iniciando de agora, mano Gravei as duas entregas pra vocês aí, mas não saiu, tá ligado, rapaz? Aí o que? Vamos voltar pro restaurante agora Aquele modelão Vai, filho, você vai pra lá ou vai ficar aqui mesmo, vai ficar aqui mesmo, né? Então meus parceiros, é o seguinte Vamos de marcha nas entregas, certo? Tô voltando pra pegar mais E aí, rapa, de lá, tão voltando, hein, filho? Chame, meu patrão Vamos iniciar daquele jeitão, meus parceiros Vamos iniciar Corta e tira de giro e baixa uma Corta o radar aqui, ó E marcha Certo, família? Então acompanha o videozão aí Que eu já vou pegar mais entrega ali É marcha Deixa aquele like já Quem não me segue no Instagram Já vai lá, certo, família? Arroba RenanPiloto Underline, underline Vou deixar no primeiro comentário aí fixado Vamos de marcha Meus parceiros, já tô tacando marcha do restaurante, certo? Pegar umas entregas ali Já contou três Vamos de marcha, certo? Eu fui ali no mercado Peguei um Monster Pra não ficar Monster Dar as entregas E vamos de marcha, meus parceiros E vamos de marcha, meus parceiros Peguei logo uma energética ali, rapaziada Pra dar uma animada, né, tio? Cê é louco Agora é marcha E vamos de marcha O ciclista, o ciclista Tchau, tchau? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo, meus parceiros? Identificação e macho. Fazer a entrega aqui no Rápido. É pra nós ativar mais duas. É pra nós ativar mais duas. Aqui já. Fazer ali no Rápido, rapaziada. Certo, meus parceiros? Macho do condomínio agora. Já fiz a entreguinha ali. Agora é... Na vilinha do lado ali. Você já vai ver. Fala, meu. Fala, meu. Fala, meu. Fala, minha. Fala, sua. Fala, sua. Fala. 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 Tá, pode ver o que eu faço aqui. salve o kevin do grau olha aí rapaziada ali era o ex-dono da start aqui agora ele tá com aquela aquela startinha ali ele já tinha já quando ele me passou essa startinha prata é pelo também moleque enjoado é rapaziada agora ela vai entrar aqui a esquerdinha e marcha ah mano devia ter passado mosquei vai dar bom esse caminho rapaziada vai dar bom esse caminho rapaziada depois nós volto aqui ó primeira direita tu pega reta direita não né rapaz esquerda ia mandar uma derrapada ali na hora que eu ver o kevin mas saia louco acabei de pôr o pneuzinho mano depois que eu fiz aquele réus lá fritando o pneu eu tinha que trocar o pneu no outro dia rapaziada pneu zoou tudo mano voeu tudo meu patrão aqui ó vamo aqui aperto meus pivete vambora agora eu não sei se eu vou por ali eu vou por ali abre lá rapaziada eu tô de califórnia mas agora esquentou hein mano vou ver pra tirar essa califórnia eu pôo na bolsa mas tem entrega aqui ainda né por aqui ó Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizando esse vídeo também. Certo? Tchau, tchau. Até o próximo, aí. E fui